Salve rapaziada, estou aqui para começar mais um vídeo aqui no meu canal, lembrando galera, quem não for inscrito no meu canal, se inscreve aí, deixa aquele like para nós, mano, e seja todo mundo bem-vindo, e quero agradecer geral que estava assistindo a live lá no Amimo, se você não me segue lá no Amimo, vai lá no Amimo, me segue lá, fazendo um favor, mano, e muito obrigado aí a todo mundo que está assistindo a live lá, muito obrigado a todo mundo que veio de lá da live, veio aqui, comentou, se inscreveu aqui no canal, estamos juntos, me segue lá no Amimo, hoje vai ter live lá também, e muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo lá no Amimo, e eu vou batalhar aqui, falta muito pouco para eu subir de arena, vou completar o último baú aqui, vou tentar subir alguns troféus, não garanto que eu vou subir de arena agora, nesse vídeo, mas vou subir alguns troféus hoje, só vamos, seja todo mundo bem-vindo a mais um vídeo, deixa aquele like para nós, se inscreve aí no canal, se não for inscrito, não, sabe como é não, se inscreve aí no uso, se inscreve aí no нам, só vamos, se inscreve aí no canal, realmente se inscreve aí no canal não se inscreve aí no canal, no Instagram, se inscreve aí no canal, atéie de ter muchos oom, então é exigido o que Deus sabe, emTuMınzini? oklar, pros universities, se inscreve aí no canal, não se inscreve aí no canal, se inscreve aí no canal. Valeu, 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 valeu! ... Para que eu toque a flecha? Sou burro! Ó o Zamo, velho. Ai, o que deu, o que foi? O que vamos para a gente? É assim que não. Tudo bem, já! Eu não vou para a gente não fizer. Ai! eles gorem e ele fica na sua cor. E aí E aí Eu mesmo que Quase que ele leva minha torre galera Quase hein Eu fui jogando as card clip em Porque senão eu tava fugido E aí É bom de prata mano Vou tentar mais um Mais um aqui né Falta muito pouco mano Muito pouco mesmo Ah Ah vem aqui Desculpa Tá lembrando Ahn Tem um cara aqui Ará, boha! Boa! 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 Tô olhando! O que é isso que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer o que eu vou fazer Vai lá, vai lá E aí, uma e um pouco de uma nessa sautinha aí, lito. Meus, meus, meus. O que é isso? Vou jogar o Golem, o Golem é muito bom. Caramba, esse é o Golem, 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 o Golem. O que é isso? o 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 que for de cara? Que cara, velho! Ganhei! Ganhei! Vitória! 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 Vamos lá! Vamos lá! Ganhei aí! Vamos ver! Dá pra batalhar mais um! Aí vai faltar muito pouco pra eu subir de área! Muito pouco! E aí tá isso aí! Só vamos! Vamos lá! Toma! Sai daqui! Sai daqui! É boa! Estou aqui! Onde que eu tô? Não dá a bola de frisão! Só tem bola de frito! Estou aí! Eu não tenho bola de frito! Ah! Vamos lá! Ah! Ah! Vamos lá! Não, nossa! Amém! O que é isso? Ah, valeu! Ah, valeu! Oh, valeu! Oh, valeu! e aí e aí e aí e ainda falta muito pouco para subir troféu né tô com é três mil e trezentos com 3282 falta pouco e vai fazer o que não eu vou dar o que eu espero que vocês tenham gostado vocês gostaram deixa muito like mesmo se inscreva no canal se não for inscrito me segue lá na mimo vou fazer um like lá todo dia mano todo dia mesmo e é isso galera muito obrigado a todo mundo aí que tá assistindo os vídeos escrevendo deixando um like das sugestões de jogo aí para mim jogar também pode deixar alguma sugestão de algum vídeo que vocês querem E é isso galera Um grande abraço Falou Fui